Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vamos. Vamos, vamos, vamos. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Donizete, professor de inglês. Estamos aqui resolvendo a prova da Escola Naval. Como nós vimos anteriormente, um texto, né, longo. Hoje nós vamos ver um outro texto. Estamos resolvendo a prova amarela. Assim é dividida, são divididas as provas, né, em cores. Essa aqui que nós estamos fazendo é amarela. Estamos fazendo o texto para você. Como sempre, nós vamos ler em inglês primeiro, depois nós vamos traduzir. Vamos vendo os pontos mais importantes, fazendo as questões, né, e explicando para você os pontos mais importantes aqui da prova. Bom, repetindo, a prova da Escola Naval não é difícil, mas é uma prova com texto longo, né, e você tem que tomar o conhecimento do texto primeiro, como eu disse em aulas anteriores. Você vai ter o conhecimento do assunto do texto e depois aí você vai partir para as questões. Vai lê-lo novamente e você aí então vai fazer as questões, né. Então é importante, essa leitura que eu faço em inglês é importante, que é a leitura que você vai fazer lá na hora da prova. Você vai dar uma repassada no inglês e depois você volta com o seu conhecimento, traduzindo aí e resolvendo as questões. Vamos lá? Então, bora. Esse texto aqui, né, tá lá, olha. Primeira coisa, você vai ver o título do texto. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Numa prova de línguas, né, tudo é interpretação. Todo. Todo campo da prova, da folha da prova é interpretação. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Vamos lá. O mais importante é o texto. Então você vai ler o texto. Professor, pode haver pergunta em relação a data do texto, a fonte do texto, pode. Uma foto é motivo de interpretação, é. Uma legenda é fonte de interpretação, é. Então você vai ficar atento a toda a posição ou tudo que existe dentro daquela folha. Porque pode haver uma questão que vai falar sobre uma foto ou ligar a foto, a imagem, o texto, né. Eles querem uma compreensão geral da língua. Vamos lá. Aqui no caso, a escola naval não é muito de trabalhar fotos. Mas pode ser que no seu ano ou no próximo ano caia. Então vamos lá, pessoal. Lendo o primeiro em inglês. Facebook loses millions of users as biggest markets. Facebook has lots of millions of users per month in its biggest markets. The last six months, Facebook has lost nearly 90 million monthly visitors in the United States of America and the United Kingdom. And other major European countries has picked it. In the last month, the world's largest social network has lost six million USA visitors, a 4% of four, according to analysts, firm social bakers in the UK and 1.4 million fewer users visited in March. A fall of 4.5% users are also turning off in Canada, Spain, France, Germany and Japan, where Facebook is extremely popular. Alternative social networks have seen surges in popularity with younger people. Instagram, the photo sharing site, got 30 million new users in the 80 months before Facebook bought the business. Path, the mobile phone-based social network followed by former Facebook employee David Morin, which only allows its users to have 150 friends. It's gaining one million users' work. Continuando o texto, pessoal. Facebook is still growing fast in South America. Monthly visitors in Brazil were us to 6% in the last month to 7 million, according to the social bakers, whose information is used by Facebook advertisers. India has seen a 4% rise to 64 million. It's still only a fraction of the country's population. So there is a room for more growth. As Facebook itself has warned, the time spent on its pages from those sitting in front of a person and computers is increasing fast because people now prefer to use their smartphones and tables. Although smartphones' minutes have doubled in a year to 69 a month, that growth may not compensate for dangling desktop usage. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui na frente de um texto da Escola Naval. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, aquilo que eu disse antes, você tem que pegar o texto. Você, professor, não sei tudo do texto. Você não vai perder a prova por causa disso. Não sei tudo do texto. Uma palavra ou outra vai te fugir e você pode, com isso, resolver a questão e pode resolver a prova de uma forma bem tranquila. Porque, às vezes, o aluno, como eu disse anteriormente, pô, o inglês é a pedra no meu sapato. Não é. Não é. Você, tendo, primeira coisa, você pega o texto e você vai ver do que ele fala. Isso é muito importante. Por exemplo, esse texto aqui, ele fala sobre o quê? O declínio do Facebook. O Facebook está caindo em países do primeiro mundo, principalmente onde ele foi criado. Não é isso? Mas ele continua subindo na América do Sul. Essa é a informação geral que eu tenho do texto. E na Índia também ele está, ou se mantém. Então, vamos lá. Essa é a informação geral que eu tenho do texto. Então, eu já sei que o texto fala de Facebook, o decréscimo do Facebook, não é isso? E a queda deles em países importantes, ou países de primeiro mundo, e o aumento ou estabilização em países como o Brasil. Feito isso, meu amigo, você vai partir para a prova. Você vai conseguir resolver. Vamos lá para a tradução e eu vou chamar a sua atenção. Você vai ver como é que é fácil. Então, vamos lá. Facebook loses millions of users of biggest markets. Olha lá, o Facebook perde milhões de usuários as biggest markets na qualidade de mercados ou mercados maiores. Facebook has lost millions. Começa aqui o texto. O Facebook tem perdido milhões de usuários per month, por mês, in its biggest markets, ou seja, nos seus maiores mercados. Nos seus maiores mercados, ele tem perdido o usuário. Essa é a primeira informação do texto. In the last six months, nos últimos seis meses, Facebook has lost nearly. Olha lá, esse nearly aqui, ele vai entrar no sentido de aproximadamente. Não é isso? Então, vamos lá. Ele tem perdido aproximadamente 9M, que quer dizer em inglês 9 milhões. Olha lá, 9 milhões de pessoas mensalmente, ok? Visitantes no USA, olha lá, nos Estados Unidos, na Inglaterra e grandes outros países da Europa que também chegaram ao seu pique de perda. Então, Facebook está perdendo. No último mês, the world's largest social network, ou seja, os países, ou seja, as maiores redes sociais do mundo, né? Olha lá, network estão ligadas na net, perderam 6 mil de visitantes, ou seja, o Facebook perdeu 6 milhões de visitantes, são 4% de queda, de acordo com uma firma que vai analisar. O que é o social baker, professor? O social baker é o seguinte, essas grandes indústrias, né, de redes sociais, elas têm essa empresa que fica nos Estados Unidos, chamado social baker, né? Que, na verdade, é o cara que vai controlar, é o cara que vai analisar. Seria isso, você não pode traduzir ao pé da letra, que baker é o quê? É o padeiro. Então, seria o cara que está ali, é tipo o Ibope, né? O Ibope está analisando qual é o presidenciável que está na frente, quem é que está atrás, o Facebook caiu, quem que aumentou, aonde ele caiu. Então, é tipo uma bolsa de valores, né? Ou então, um Ibope que está analisando aí a situação dessa rede social. Então, eles contratam essa empresa. No Reino Unido, 1,4 milhões a menos de usuários visitaram em março, uma queda de 4,5%. Usuários também estão se desligando do Facebook no Canadá, na Espanha, na França, na Alemanha e no Japão, onde o Facebook, ok, é extremamente popular. Então, essa é a informação que, no primeiro mundo, o Facebook está caindo, né? Então, vamos lá. Alternative Social Networks, redes alternativas ou redes sociais alternativas, estão surges, estão crescendo, estão surgindo ou estão aumentando a popularidade dentre os jovens, as pessoas jovens. Vamos ver se ele informa. Informa, olha lá. O Instagram, que é um site de compartilhamento de fotos. Ganhou 30 milhões de novos usuários nos últimos 18 meses, antes mesmo do Facebook comprar o negócio, porque o Facebook comprou o Instagram, não é isso? O Path, que é uma rede social apenas para telefones inteligentes, ou seja, para telefones celulares inteligentes, né? Olha lá. Fundado por um ex-empregado da Facebook chamado David Morin, o qual apenas permite que seus usuários tenham 150 amigos e ele está ganhando um milhão de usuários por semana. Então, vamos lá, pessoal. Palavra que eu quero chamar a atenção aqui, olha lá. Former. A palavra former em inglês é ex. Então, olha lá. Ex-presidente. Former president. Ex-namorada. Former girlfriend. Então, vamos lá. Former também pode se referir ao primeiro. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, é um ex-empregado, um incluí do Facebook, que criou esse novo app, essa nova rede social. Então, vamos lá. Informação até aqui. O Facebook está perdendo usuários, está perdendo sua fama, perdendo usuários para outras redes sociais. Vamos lá. Facebook is still growing fast, mas olha só o que o texto informa. Ele ainda está crescendo e rápido na América do Sul. Visitantes mensais no Brasil, por exemplo, né? Olha lá. Chegaram até 6% no último mês, a 70 milhões. De acordo com a social bakers, whose information is used by population. So there is a room for more growth. O que é essa informação? É uma fração apenas, né? Olha lá. Da população total no Brasil, que há espaço para mais crescimento. A medida em que o Facebook, né, has warned, ele advertiu que the time spent on its pages from those sitting in front of the personal computers is increasing. Então, essa empresa descobriu o seguinte, que as pessoas que usam o Facebook através do seu PC, né? Ou seja, o computador, o desktop está diminuindo. Está aumentando usuários o quê? Em telefones ou smartphones. Então, o uso de smartphones, seja a plataforma Android ou iOS, ela está aumentando cada vez mais. É a informação que ele vai nos dar aqui. Então, olha lá. A person's computer is decreasing fast. Because people now, porque agora as pessoas preferem, né, usar seus smartphones and tablets. Embora os smartphones, né, olha lá. Have doubled in a year. Embora os minutos usados de smartphone tenham dobrado em um ano. De 69 por mês, né, de crescimento. May not compensate for dwindling desktop use. Não pode, na verdade, compensar ainda a queda do uso que fazem as pessoas do desktop. Então, esse é o nosso texto, né? Então, professor, complicou? Não. Não sei. Não pode traduzir a pé da letra. Não consigo traduzir a pé da letra. Não tem problema. O problema é você entender o texto. E agora nós vamos partir para as questões referentes a esse texto. Como eu informei antes, você vai ver que é uma questão de interpretação e as outras vão ser ou uma gramática atrelada ao texto ou então aquela questão que eu não gosto, que eu já falei aqui, que vai trabalhar vocabulário. Ou você sabe ou você não sabe. É a questão mata-mata. Mas é para eu me preocupar, professor? Não. É para você ir no texto e você vai pelo sentido da oração que está contida no texto. Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, eu ainda tenho mais uma informação aqui, né? Em relação ao texto. Desculpa antes da gente ir para as questões. Ele vai dizer assim, Facebook will tell investors about its performance for the quarter. Nos Estados Unidos, o ano, ou no inglês, é dividido por quarto, né? Então, são o quê? O primeiro, o quarto, o segundo e o terceiro. E acaba o ano. Então, ele vai dizer assim, olha lá. O Facebook vai dizer aos seus investidores em relação à sua performance para o que nós viríamos no próximo semestre. Lembra que eu falei no início? Às vezes não dá para você, porque a cultura é diferente da língua, não dá para você querer ter a mesma situação em inglês e em português. Aqui a gente vai dividir em bimestres, né? O próximo semestre, o segundo semestre, lá eles vão dividir em quarter, no próximo quarto do ano. Olha lá, porque o Facebook, você há de convir que vai ter investidores, e esses investidores na Bolsa de Nova York estão localizados em Wall Street, que é uma rua de bancos e da Bolsa de Valores de Nova York. Então, Wall Street expects revenues. O Wall Street, como ele fala, é como a gente fala que a Bovespa, que é a Bolsa de São Paulo, espera lucros, mais ou menos, chegando a 1,44 bilhões de dólares, em um aumento que vem a partir de 1,6 bilhões por ano, ou do ano passado. Shareholders, vamos parar aqui. Share, em inglês, é compartilhar. Holders, é o que tem o compartilhamento. Então, é o quê? O acionista, né? Ele tem ações. Então, vamos lá, o cara tem ações da Petrobras aqui no Brasil. Então, vamos lá. Shareholders will want to know how fast the number of mobile Facebook... Eles vão querer saber a rapidez do número de usuários em telefone, ou com que velocidade está crescendo o número de usuários que fazem o uso do Facebook pelo smartphone. E se as propagandas estão crescendo ali na mesma taxa, na mesma proporção. Então, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, has created a series of new initiatives designed to appeal to smartphone users. O que ele vai dizer aqui? O criador, conhecido por todos nós, teve até o filme, não é isso? Olha lá, ele tem criado uma série de desenvolvimentos, ele tem desenvolvido uma série de iniciativas, né? Que vão chegar até os usuários de smartphone. Uma iniciativa, por exemplo, é o Facebook Home, que é um software que pode baixar nos telefones com plataforma Android, né? E elementar notícias e fotos de seus amigos. E também propagandas, Directed to Owners Locked Home Screen, que vão direto na primeira página do seu smartphone. Agora sim, pessoal, nós vamos para as questões. Então, vamos lá. Esse tipo de questão aqui é muito comum na escola naval. Lá no outro texto, nós vimos apenas a informação que continha no texto. Aqui, ele vai trabalhar com várias informações, né? Então, vamos lá. O que é verdadeiro, o que é falso? E aí, depois eu vou descobrir qual é a minha questão. Se é a letra A, se é a letra B, se é a letra C, se é a letra D, se é a letra E. Para isso, você vai ter que analisar uma por uma. Então, vamos lá. No item 1, ele diz assim, Facebook is gaining users in the United States and in the United... no Reino Unido. Pelo que eu me lembre, que eu me lembre, ele não está ganhando usuários. Ele está perdendo usuários nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, essa informação é falsa. Professor, já vou marcar logo? Não, eu não vou. Eu estou num concurso sério. Eu estou num concurso da Escola Naval. Eu vou analisar uma por uma. Depois que eu tiver certeza de tudo, aí eu vou marcar a questão, né? Então, vamos lá. Facebook is the owner of Instagram and Path. Então, vamos lá. O Facebook é dono do Instagram e do Path. Ele é dono do Instagram, mas lá na informação, ele não é dono do Path. Quem criou o Path foi um ex... Não é isso? Um ex-empregado da Facebook. Então, essa informação também não procede. Três. Então, olha lá. Falsa, falsa. Não é isso? Falso, falso. Então, vamos lá. People are spending more time on their PCs. As pessoas estão passando mais tempo em seus PCs. Não. Ele diz que os usuários do Face ou de redes sociais estão trocando o PC pelo seu smartphone. Então, o uso maior está sendo no smartphone. Também é falso. Eu tenho as três falsas ali. Quatro. Facebook has recently introduced new software. O Facebook recentemente lançou um novo software. Sim. Ele diz no texto que ele lançou um novo software. Não é isso? E a cinco. Ficou Facebook has probably made more money this year than in 2012. Então, vamos lá. Eu tenho falso, falso, falso. E aqui, provavelmente o Facebook fez mais dinheiro esse ano do que o ano de 2012. Professor, onde está, é verdadeira? É. Onde está essa informação no texto? Vamos lá. Ele vai dizer assim, olha. Revenue about one for, four billions an increase from. Então, se eu tive esse ano 1.44 bilhões de dólares que vem a partir de um valor de 1.6 bilhões de dólares do ano passado, esse ano ele fez mais dinheiro. Então, a número cinco também é verdadeira. Então, eu tenho que ter esse conjunto aqui, ó, pessoal. Falso, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Vamos ver se a letra é? Falso, falso, falso. True, que em inglês é verdade. True. Então, o nosso gabarito vai ser a letra é. E agora a gente vai para o nosso comentário. Olha lá. Gabarito, opção, letra é. Eu vou ler. Eu já falei para você. Mas fica aí na sua casa para você estudar e eu vou ler aqui. Então, vamos lá. Falso. Pois o Facebook perdeu nove milhões de visitantes na América e dois milhões no Reino Unido. Então, houve o decréscimo. Falso. O Instagram é propriedade do Facebook, como eu falei na explicação, mas o FEF foi fundado por um ex-funcionário do Facebook, David Mori. Três. Falso. Pois o texto coloca aqui. The time spent on its pages from those sitting in front of personal computers is increasing fast because people now prefer the use of smartphones. Então, as pessoas que estão usando, ou que estavam usando o PC, está diminuindo, que ficavam sentados em frente ao PC, está diminuindo, que as pessoas preferem o smartphone. Também foi comentado. Professor, a quarta é verdadeira. É. O novo aplicativo pode ser baixado pelo telefone Android para alimentar notícias e fotos de amigos. Beleza. 5, Wall Street, distrito financeiro da cidade de Nova York, citei aqui também, onde está localizada a Bolsa de Valores de Nova York, citei aqui também, espera rendimentos de 4,44 bilhões de dólares, um aumento em relação a 1,6 bilhões do ano passado. Quer dizer, espera, não que vai ter. Fazendo uma correção aqui. Então, vamos lá. A opção melhor é a letra E. Pessoal, questão de número 25. Veja o que eu falei para você. A primeira é de interpretação. A 25 é aquela questão que eu falo. Ou você sabe ou você não sabe. Mas aí, o que vai te ajudar? Você ir ao texto e você tentar descobrir o sentido da palavra. Então, vamos lá. Vai ser o quê? Surge é um aumento, segundo eu expliquei. E o dwindling vai ser o quê? Vai ser uma diminuição. Então, eu tenho aumento e diminuição. Diminuição é shrinking. Shrinking é o pé da letra, é o quê? Encolher, diminuir. Então, vai ser a letra A. Professor, eu acho que é a letra A. Eu estou na hora da prova, eu vou marcar a letra A? Não. Você vai fazer todas as questões. Você vai ter certeza que as outras quatro estão erradas e que essa primeira está certa. Você não vai sair marcando. Você tem que passar. Então, vamos lá. Increase e shrinking. Certo. Aumentar, diminuir. B. Increase e progressing. Aumentar e progredir. Não. Decrescer e aumentar. Não. Decrescer e passar. Não. Abatement surviving. Ou seja, derrotar e sobreviver. Não. Então, nós temos o quê? A letra A. Vamos para o nosso comentário. Atenção. A palavra surge significa aumentar, do inglês significa diminuindo. Assim, a resposta é increase e aumentar e shrink diminuindo. Logo, a opção é a letra A. Vamos agora, pessoal, ainda referindo-se ao texto do Facebook, a questão de número 26. Vamos lá. O que ele quer aqui? O pronome ITS refere-se à questão que cai em todo concurso. Chama-se referência pronominal. O ITS é um pronome adjetivo. Não é isso? Possessivo, adjetivo. Que permite o seu usuário. Então, eu digo assim, a Petrobras permite aos seus acionistas. Eu vou usar o pronome ITS, referindo-se a uma empresa, um animal, uma coisa ou uma situação, situação abstrata. Então, vamos lá. Quem é esse 150 amigos refere-se a quê? A que tipo de programa, não é isso? Que tipo de rede social? Ao Instagram, ao PATH, ao David Morin, ao Facebook, ao Business? Não. Refere-se ao PATH. Então, o PATH, que foi criado por um empregado da Facebook, permite que você tenha 150 amigos. Vamos lá para o nosso comentário. PATH, the mobile phone-based social network, founded by former Facebook employee David Morin, which only allows, que permite apenas que os seus usuários tenham, faltou aqui um zerinho, pessoal, 150 amigos, só permite os seus usuários, ok? Usuário, aí no caso, vai estar se referindo a PATH. Logo, opção letra B, voltamos lá, está aqui a letra B. Pessoal, eu espero que com isso você tenha entendido mais uma parte nossa, mais uma missão nossa da Escola Naval. Você é guerreiro, você vai ficar aqui conosco, você sabe, você vai entender que o inglês vai ser fácil para você. E a gente está aqui para te ajudar, a gente está aqui para esclarecer e colocar você lá dentro. E eu espero te encontrar aqui na nossa próxima oportunidade, ok? E um abração para você. Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vamos. Vamos ser todos os comandos.